A gente volta para a política. O apresentador José Luiz da Atena vai se filiar ao PSDB. Atualmente filiado ao PSB, ele poderá ser vice de Tabata Amaral ou até mesmo candidato a prefeito pelos tucanos. Nessa quinta, ele participará de um evento com o presidente do PSDB Nacional, Marconi Perillo, com o presidente estadual da sigla, Paulo Serra, e com o presidente da Federação PSDB Cidadania, aqui em São Paulo, Duarte Nogueira. Bom, Vila, recentemente o apresentador esteve no lançamento da candidatura de Tabata Amaral, até na laje da casa dela, aqui na periferia de São Paulo. E agora, essa filiação do PSDB, o que indica? Será que ele pode ser vice dela? Ou será que dessa vez ele vai se lançar candidato, no caso, cabeça de chapa pelo PSDB? Olha, Tiago, nesse caso, eu vejo uma indicação bastante clara de que da Atena pode ser candidato a vice de Tabata Amaral, pelo PSDB, pela federação que envolve os partidos PSDB e Cidadania. Os dois já vinham juntos no PSB, aliás, muito se falava já sobre da Atena serviço de Tabata Amaral, e em paralelo começou a surgir fortes especulações de que o PSDB poderia ser vice de Tabata. Unindo essas duas pontas, eu vejo que existe uma possibilidade bastante concreta, bastante razoável, de da Atena serviço pelo PSDB, o que, de fato, uniria essas duas informações e daria um contorno mais ao centro para a candidatura Tabata Amaral. Agora, a gente já vê essa novela outras vezes, que ele sai a sair e não sai. No caso, como ele trabalha em empresa privada, ele tem até o meio do ano para deixar o cargo que ele exerce, mas, de qualquer forma, isso passa um recado de desconfiança? Com certeza, né? O fato é que da Atena já teve outras oportunidades, onde ele colocou o seu nome como um pré-candidato, salvo engano, uma vez ele chegou, inclusive, a deixar o seu programa de televisão, mas acabou desistindo da candidatura. Então, fica sempre a especulação. Será que dessa vez vai? Vamos aguardar até as convenções, que só vão acontecer em julho e agosto desse ano. E só mais uma questão, já que estamos falando em especulação. Se ele fosse um cabeça de chapa, ele bagunçaria esse campo, talvez, da centro-direita? Ele tem alguma chance? Olha, a Atena é uma figura bastante conhecida, bastante forte do ponto de vista político. Eu não tenho dúvida que, se ele for candidato, seu nome já contará nas primeiras pesquisas com um percentual bastante significativo. Como ele não colocou em momento algum, acredito que não tenha sido testado em nenhuma pesquisa. Mas, de antemão pela popularidade do apresentador, não tenho dúvida que iria figurar com uma boa possibilidade eleitoral.